Saudações, o ocidente é a culpa da subida do petróleo a nível mundial, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like, segue-me e acompanhe a partir do facebook, siga-me na página. A União Europeia tem tomado várias sanções para a Rússia, para que alguns países da Rússia não possam comprar o gás e o petróleo russo e esta é a causa da subida do petróleo a nível mundial. Algumas pessoas têm culpado a Rússia e a Ucrânia devido ou por outra, tem que dizer que o petróleo tem subido devido a guerra que está na Ucrânia e os cereais também dispararam no mercado devido a esta guerra. Ao contrário de tudo, não é isto. A causa é da União Europeia que tem sancionado a Rússia para que não exporta os seus produtos fracos nos países do Interlândia e países aplicados e outros países da Europa. Esta é a causa da subida do petróleo, gás e cereais. Então, não podemos culpar a Rússia ou a Ucrânia, mas sim a culpa é do Ocidente. O Ocidente este que é conhecido pelo velho continente ou a Europa, mas a causa é da União Europeia. O tema de hoje termina pronto. Subscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e siga-me na página no Facebook.